Você sentiu alguma coisa em relação ao povo sobre essa animosidade com imigrantes? Ou nada, zero? Olha, a percepção que eu tenho de ser um homem africano negro no Brasil, refugiado, que chegou com a condição... não sou refugiado, mas estou. Estou refugiado. Então, estar nessa condição de refúgio, às vezes você enxergar a sociedade, às vezes, não todos, óbvio, mas as pessoas te olham de uma forma, às vezes, diferente, não sei se acham diferente, mas a gente percebe muito isso nos lugares comuns, no metrô, nos ônibus, às vezes tem, você sente que às vezes você sente, às vezes, a gente não tem a certeza, mas só no olhar você pode ver que talvez a pessoa fala, tipo, né, não fala, mas só olhar fala tudo, né, olhar é o espelho da alma, né, se fala. Então, não todos, óbvio, estou repetindo isso muitas vezes, porque tem muita gente boa, mas tem também muitas pessoas, não estou, não é assim, entendeu? Em relação ao racismo, em relação a essa percepção. Tinha um colega no hotel que eu trabalhava, aí ele, um dia, ele falou para uns clientes, ah, mas isso aqui é... O brasileiro é muito curioso demais, né, pergunta demais. Aí perguntou para ele, ele era onde e tal. Aí eu estava lá, fazendo check-in, ele falou, não, ele é fugitivo. Meu, eu tive que pagar o check-in para falar com ele. Ele falou, não, meu, eu não sou fugitivo, não, pelo amor de Deus. Essa relação, esse preconceito, às vezes, essa falta de informação, né, em relação a refúgios, em relação à vida áfrica, muitas pessoas pensam que na África... Esse dia eu fui acompanhar um amigo na Polícia Federal, e o senhor na filha me perguntou, ah, você... E aí, na África, como que é? O que você come lá? Sabe aquelas perguntas meio baixo, assim, sabe? Ainda bem que eu não fiz ela hoje. Não, mas assim, tipo, eu fiquei... Às vezes você fica sem show, né? Você fica, pô, meu, tipo... Aqui a internet é... Mas eu entendo o poder que a mídia, às vezes, tem, né, que fala do continente africano, às vezes, que só mostra que é calamidade, sofrência, essas coisas... É, mostra que é miséria. É miséria, é. Essa miséria aí, às vezes, fica complicado, né? Mas é a falta de informação. Eu sinto, às vezes, isso. A falta de informação. Ou as pessoas querem saber mais do continente africano. Querem saber mais. Porque as gerações mudaram, cara. Nossa geração, por exemplo, nossa geração é diferente da geração dos nossos pais, da geração dos nossos avós. Nós temos a tecnologia, as redes sociais, a internet. Então, basta só pesquisar, você vai ver um monte de coisa. Ó, hoje, por exemplo, a gente fez um monte de coisa. Falou um monte de coisa, mas a gente... Toda vez que a gente via. Então, essa percepção... Eu já fui perguntando... Uma vez, uma pessoa me perguntou se... Se eu morrava numa árvore lá. Numa árvore? Numa árvore na África, entendeu? Tipo, e, cara, eu fiquei sem resposta. Assim, tipo... Aí eu olhei pra ele, não sei aonde surgiu a resposta, cara. Mas surgiu. O que é que tu falou? Aí eu pergunto, e aí, como que tá lá? Ah, vocês moram nas árvores, assim, e tal? Aí eu falei pra ele... Sim. Sim. A casa da árvore. É, eu morro na árvore, sim. Ah, que legal. Eu falei, sim, eu morro. Só que... Você sabe a casa que eu... A árvore que eu morava? O embaixador do Brasil era o meu vizinho. Então, ele morava na árvore vizinha. Aí ele ficou sem, tipo, embaixador na árvore, né? Ele entendeu direto que a gente morava na árvore. Mas eu não sei o que aconteceu. Mas acontece direto. Por exemplo, às vezes a gente fala da questão do refúgio. Uma vez, o meu irmão, eu moro aqui com o meu irmão caçula, ele faz faculdade aqui. E ele me falou, ah, não, tá complicado lá. Eles precisam de um certificado de, sei lá, de nascimento e tal. Só que como refugiado, tem alguns documentos que você não pode pedir uma pessoa que está em condição de refúgio. Porque essa pessoa sai de uma condição que você não sabe. Aí eu falei com um amigo meu, que é advogado, tá? Eu falei, olha, você tem como fazer um ofício lá pra ele levar? Tipo, escrever lá que não precisa de mostrar tudo esse documento pra ele continuar a se matricular na faculdade. Aí o amigo fez a carta, ele levou, ele foi negado de novo. Aí ele veio e falou pra mim, ele falou, ah, vamos tentar falar lá, conversar e tal. A gente foi na faculdade, chegou um atendente, eu falei, tudo bem, tudo bem. Eu quero falar com o responsável, né, porque eu tô com o meu irmão aqui. Eu falei, não, posso atender? Eu falei, não, eu quero com o responsável mesmo, entendeu? Fica melhor, porque se não eu falo, depois eu vou ter que falar de novo. Melhor falar direto com ele ou com a pessoa. Aí chegou uma moça, ela, ah, tudo bem, eu sou responsável e tal. Aí eu tentei explicar pra ela, olha, meu irmão, nós somos, a gente vive aqui na condição de refúgio e tal. E como refugiado, a gente não tem acesso aos documentos. Porque o contexto que a gente sai, às vezes, a gente não tem como buscar os documentos, tá? Mas, não, mas precisa, precisa e tal. Falei, mas isso tá na lei, né, a gente não pode, é um direito nosso. E ele paga, ele tá pagando a mensalidade, cara, o cara trabalha, ele tá pagando e tal. Ele quer estudar. Aí, não, mas não vai dar certo e tal. Aí eu, não sei o que aconteceu na minha cabeça, cara, tipo, eu perguntei pra ela. Falei, vamos supor, vamos tocar de papel. Vamos tocar de papel. Se você permite, claro, estamos aqui, aqui nessa região. E na região X acontece, ou Itaquera acontece, e você mora em Itaquera, acontece, tipo, uma guerra, uma coisa assim. E a única oportunidade que você tem pra ir na sua casa, pegar o que precisa, pra você ir embora, o que você pegaria? Isso é o que eu fiz com uma pergunta pra ela. Aí, ela me falou, ela me disse, ah, não, se eu vou pegar meu cachorro, meu carro, eu vou embora. Ah, então, tudo bem, a senhora esqueceu a certidão de nascimento? Hum. Aí, ela olhou pra mim, ela falou, tudo bem, eu vou fazer pra ela. Então, às vezes, poucas pessoas não se colocam no lugar dos outros, pra entender como que é, entendeu? Entendi. Aí, automaticamente, ela não responde, eu falei, poxa, vou fazer. Porque, então, a gente saiu nessa condição, a gente não pensou em levar a certidão de nascimento. O que a gente vai fazer com a certidão de nascimento? Sim. Até porque é uma coisa meio idiota, né? Eu tô vivo, eu tô aqui na tua frente, cara. Eu quero ir embora, tô saindo. Aqui é a minha certeza de nascimento, entendeu? Eu nasci, eu nasci, pode confiar que eu nasci. O que que eu vou fazer com a certidão de nascimento, cara? E nem falou do passaporte, falou do cachorro, cara. É, é verdade. Entendeu? Nem passaporte, nem lembro nada. Por isso, às vezes, quando eu for do palestra, eu falo, olha, se fosse sair agora, o que que você levaria? A maioria das pessoas levam coisas que inúteis, assim, tipo, que não vai impactar as suas vidas no futuro ou amanhã. Vai levar o cachorro na faculdade, né? É. Pra levar uma cópia do seu cachorro. Então, ela fez, tipo, ela se colocou no lugar. Então, falta, às vezes, empatia. É, nessa questão. Ou, às vezes, é informação. Eu acho que o tema da imigração, o tema, o tema da imigração, o tema de refúgio, deveria ser muito discutido no meio da sociedade brasileira. E a sociedade brasileira cria muitas leis boas, mas na prática não são efetivas. E a sociedade brasileira cria muitas leis boas, mas na prática não são efetivas, mas na prática não são efetivas. E a sociedade brasileira cria muitas leis boas, mas na prática não são efetivas, mas na prática não são efetivas.